Agora você pode, você tá com o capacete, você quer ir andar de moto? Você quer? Você quer ir? Então vem, vem aqui, aqui ó, vem aqui, sobe. É isso aí, agora você tá de capacete, né? Agora você pode ir. Ó, você vai, eu vou colocar você ali atrás, você se segura, tá bom? Segura aí, segura aí, fica aí, tá bom? Marramos de moto, viu? Dá uma voltinha, mas vamos aonde? Nós vamos aonde? Você quer ir aqui na frente? Mas na frente não pode, vai. Você tem que ir, você tem que ir lá atrás. Você quer ir na frente? Então pô, eu vou deixar você. Eu acho que eu vou sozinho, eu não vou ler a você não. Eu vou ler a você não. Você quer ir? Põe embora, vem. Vem, sobe. Pô, vem, vem. Tá bom, eu vou ler a você, mas só dessa vez, viu? Não vai acostumando não, eu vou ler a você mais não. Que a gasolina tá cara, pra toda hora nós tá saindo. Tá bom? Vamos então. Ó, fica aí. Segura, se você não segurar, você vai cair. Segura aí, tá bom? Ó, vai, ó. Olha o pessoal lá, você vai andar de moto agora. Beleza? É isso aí, pessoal. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.